Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a seis dúvidas, seis perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no arroba Jairo Bauer Oficial ou então no nosso site doutorjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida da Ilana. Jairo, após a menopausa, eu sinto muita dor durante a penetração, quase como se eu fosse virgem de novo. Não posso tomar hormônio. O que eu posso fazer? Ilana, muito boa a tua pergunta, porque algumas mulheres após a menopausa, que é a última menstruação, ou ainda durante o processo do climatério, que é o período que antecede a última menstruação, por conta das alterações hormonais, muitas mulheres podem sentir aí dificuldades na sua vida sexual. A penetração fica mais difícil, ela pode sentir dor durante a relação sexual. A gente tem algumas alterações fisiológicas, como uma atrofia da mucosa, que é o revestimento interno da vagina, uma piora da lubrificação durante a relação sexual e por aí vai. Mas existem, infelizmente, aí algumas alternativas que podem minimizar ou até reverter essas dificuldades. O primeiro a fazer é adotar um estilo de vida mais saudável, com prática regular de atividade física e uma alimentação mais balanceada. Além disso, existem hoje hidratantes vaginais. Os hidratantes são substâncias que você introduz na vagina e eles melhoram a umidade dentro da vagina. Além disso, no momento da penetração, é possível o uso dos lubrificantes, que são facilitadores do processo de penetração. Existem algumas formulações de hormônios não absorvíveis que podem ser introduzidos na vagina durante algumas semanas e isso também melhora a qualidade da mucosa. A minha recomendação é que você converse com o ginecologista, que ele vai poder explicar todas essas possibilidades de tratamento para que você volte a ter uma vida sexual mais tranquila e mais prazerosa. Tá bom, Ilana? Boa sorte, qualquer coisa, volta a falar com a gente. E olha só a dúvida do Cássio. Doutor, eu demoro muito pra ejacular, mas pra mim isso não é um problema porque eu sinto mais prazer dando prazer pra minha parceira do que gozando. Minha namorada fica bem triste com isso. O que eu faço? Cássio, eu acho que eu entendo muito o seu lado e entendo também o lado da sua namorada. Pra você, a questão da vida sexual passa não só pelo teu prazer, mas por poder propiciar o prazer da tua parceira. Isso é muito legal porque parece que você realmente está antenado com a tua parceira pra que vocês dois tenham prazer e cheguem, de alguma forma, ao orgasmo durante a relação sexual. Só que o que acaba acontecendo é que parece que você se preocupa mais com o prazer dela do que com o teu próprio prazer. E isso, juntando com uma dificuldade que você tem em chegar ao orgasmo, em ejacular, acaba fazendo com que você demore muito tempo e muitas vezes talvez você nem chegue lá. E isso pode, às vezes, chatear a tua parceira por mais que isso não seja uma questão pra você. Minha recomendação, que vocês conversem, que vocês tentem aí uma mediação pra essa questão, que em algumas situações, sim, você se preocupe mais em dar prazer pra ela do que chegar lá. Mas que em algumas outras situações, o teu foco possa ser você, ao invés de só focar no prazer dela. Se ela está incomodada, alguma coisa tem que ser feita pra que as coisas voltem a funcionar de uma maneira melhor pros dois. Relacionamento é isso, né? Trabalho em conjunto pra que os dois cheguem lá. É isso aí, Cássio. E olha só a dúvida do Thiago. Doutor, será que eu sou gay porque eu fui criado apenas pela minha mãe, já que meu suposto pai sumiu no mundo e nunca deu as caras? Thiago, é muito difícil a gente precisar as causas que explicam por que alguém é gay ou deixa de ser gay. Então, a orientação sexual, ela é multifatorial, são múltiplas causas. Há pesquisas que indicam que há um componente genético, há pesquisas que indicam que também há um componente familiar. Há uma história pessoal, há as reações emocionais psicológicas de cada um diante de uma situação que se apresenta. Então, todas essas questões genéticas, ambientais, emocionais, familiares, pessoais, tudo isso misturado, é que vai determinar a orientação sexual de uma pessoa. Pelo que você está contando para a gente, para você é claro que você é gay, isso não parece ser uma grande questão para você, mas você fica tentando achar uma causa para isso. E eu acho que a causa dessa questão, ou as causas, são muito difíceis da gente precisar e não tem nenhuma grande importância. Legal que tua mãe te criou, legal que você tem uma pessoa em quem você pode confiar e bola para frente. Siga a tua vida, conheça alguém bem bacana e construa uma relação linda e bacana para você. Tá bom? É isso aí, boa sorte! E olha só a dúvida da Júlia. Jairo, a partir de que momento a pessoa deve migrar do psicólogo para o psiquiatra? Júlia, o critério para a busca de um psiquiatra é quando a pessoa tem algum sofrimento psíquico que está dificultando a sua vida ou dificultando o seu processo de psicoterapia. Então, por exemplo, você está numa psicoterapia porque você tem alguma dificuldade de relacionamento ou que você tem uma questão de autoestima e você está trabalhando com o teu psicólogo. Aí, em algum momento, você sente que você está ficando muito ansiosa ou muito deprimida e isso está prejudicando a tua qualidade de vida e está prejudicando também o rendimento, o desenvolvimento do seu processo de psicoterapia. Daí, eu acho que é uma boa ideia você conversar com o teu psicólogo e juntos vocês pensarem se você precisa ou não de um encaminhamento para um psiquiatra. Mas, às vezes, você vai para o psiquiatra, começa a tomar um medicamento, melhora de algumas questões, alivia aquele sofrimento psíquico mais agudo e aí o psiquiatra percebe que tem outras questões de base que você tem que trabalhar. Aí ele faz o inverso, ele te encaminha para um psicólogo, para uma terapia. Então, é importante entender que é uma via de mão dupla e que eu acho que o melhor termômetro é como você está se sentindo, como você está vivendo e, a partir daí, uma conversa com o psicólogo para ver se você precisa ou não de uma avaliação com o psiquiatra. Tá bom? Boa sorte, Júlia! E olha só a dúvida da Dina. Jairo, uma pessoa que tentou suicídio por motivo de relacionamento precisa ser internada num hospital psiquiátrico? Sim ou não? Por quê? Dina, a maior parte das pessoas que tentam suicídio normalmente tem alguma dificuldade emocional de base. Então, muitas vezes, a tentativa de suicídio vem na esteira de um transtorno emocional, de um transtorno mental, com um sofrimento psíquico bastante importante. Então, a causa número um é a depressão, mas também o transtorno de personalidade do tipo borderline, doença afetiva bipolar, dependência de álcool ou de drogas. Tudo isso pode aumentar o risco de uma pessoa tentar tirar a própria vida. Às vezes, nada disso está acontecendo. A pessoa não tem um transtorno emocional, um transtorno mental, mas acontece alguma coisa na vida dela e ela toma uma decisão abrupta. Ela reage impulsivamente e, por exemplo, tenta suicídio. Pelo que você está contando para a gente, foi o que aconteceu com essa pessoa. E aí você me pergunta, ela precisa ou não de internação? Vamos tentar entender o seguinte, quando há um transtorno de base e o risco permanece, se não há possibilidade de um controle muito próximo, a equipe médica pode recomendar uma internação para a proteção da pessoa. Agora, se foi em um evento isolado, se a questão está resolvida, não há um risco concreto de uma nova tentativa, isso pela avaliação do médico, da equipe de saúde mental, aí não seria necessário a internação. Por isso que é muito importante uma avaliação. É isso aí. E olha só a dúvida do Diego. Jair, eu não bebo, não fumo, faço esporte, mas quando estou fora de um namoro, meu amigo lá de baixo não colabora. Tento me cobrar, mas eu acabo frustrado. O que é que eu faço? Diego, pelo que você está contando para a gente, você tem uma vida saudável. Quando você está em um relacionamento, a sua vida sexual funciona, é tranquila, você não tem preocupação. Mas, quando você está fora de um namoro, quando você está fora de um relacionamento, você acaba tendo algumas dificuldades de ereção. E o que você acha que pode estar acontecendo? Vamos pensar junto. Parece que do ponto de vista de saúde, você não tem nenhum problema. Do ponto de vista do relacionamento, você também não tem problema. A dificuldade está quando você não tem uma parceira com quem você construiu uma intimidade, com quem você se sente mais seguro, mais confortável. E isso acaba gerando uma ansiedade. E essa ansiedade, sem dúvida nenhuma, é a causa número um das dificuldades de ereção que você está tendo. Por mais que você tente não encanar, você acaba encanando e você acaba ficando frustrado. E quanto mais encanado e frustrado você fica, maiores as chances de você voltar a falhar nessas relações esporádicas com parceiras eventuais. Então, o que eu acho importante? Já que você não tem uma intimidade suficiente com essas parceiras eventuais, que você tente controlar essa ansiedade, que você não antecipe os problemas, mas sem grandes encanações, sem grandes preocupações. Se você tiver alguma dificuldade específica para controle de ansiedade, tente falar com o terapeuta. Tá bom? Boa sorte! Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, arroba Jairo Bauer Oficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí! Você ouviu o Fala aí com o doutor Jairo Bauer. Doutor Jairo Bauer.